Estou aqui agora apreciando a chuva, escutando o barulho dos trovões, é bonita imagem, a natureza, e ali observando, olha o que eu achei ali, uma pombinha branca, está lá encorujada, se protegendo dos pingos, e ali tem um buzeiro, já tem flores, hein? É novo aquele pé, olha o buguevelo, agora vai ficar bonito, hein? Pé de ninho, vamos aguardar, vamos aguardar, você que não conhece o sertão, é isso, seis meses sem chuva, e agora a chuva está voltando, previsão, hoje é 17 de outubro, previsão está apontando até segunda-feira, hoje é quinta, Bora aguardar, essa chuvinha aí já refrescou, precisa de pamonhar agora, se chover uns 70, 80 milímetros, será bom demais até segunda-feira, ontem foi fraca, hoje também está sendo fraca, vamos aguardar, para lá foi mais forte, ela veio de lá, veio do oeste, nós vamos aguardar, vamos aguardar first suchas as chad Μ, agora vamos aguardar, vai fazer umau awakLordista e